Vamos falando agora sobre a UFN3, gente, a gente tem uma notícia boa porque o processo para a retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas, ela avançou, viu gente, esse processo avançou, inclusive a Petrobras já abriu licitação, abriu um edital para a contratação da empresa que fará o levantamento de toda a obra da UFN3. Acompanhe a reportagem. A Petrobras lançou em dezembro edital de licitação para contratar serviços de avaliação para a conclusão das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados da UFN3 localizada em Três Lagoas. O processo prevê a aquisição de serviços de levantamento quantitativo para a elaboração da lista de materiais, equipamentos e serviços restantes necessários para a conclusão da unidade. A informação foi dada pela estatal ao secretário Jaime Verruck, da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, que avaliou como positivo o avanço para a retomada da fábrica. Desde o início do governo do presidente Lula, juntamente com a ministra Simone Terbit, nós temos negociado com a Petrobras a retomada das obras da UFN3. Já tivemos um grande avanço, que foi o momento que a Petrobras definiu no seu plano estratégico de retomar as obras da UFN3. E agora nós temos uma importante notícia. A Petrobras acaba de soltar um edital de licitação para a contratação de uma empresa para fazer todo o levantamento da UFN3. Tanto a parte de equipamentos, construção civil, qual é o andamento da obra, o que falta para terminar essa obra, que já se encontra com 81% executado. A partir desse edital, nós temos todos os inputs, todas as entradas necessárias, que a Petrobras defina um cronograma, defina o valor da obra e, consequentemente, uma nova licitação visando o término. Então, notícia importante, a UFN3 continua avançando dentro da Petrobras e temos certeza que nos próximos meses a gente terá um anúncio, tanto de valores aplicados nessa obra, como também qual vai ser o cronograma de execução da obra beneficiando o Mato Grosso do Sul, mas beneficiando o Brasil também e reduzindo a sua dependência em termos de nitrogenados e fertilizantes em todo o território nacional. No mês passado também, a Petrobras aditivou o contrato com a YPFB para o fornecimento de 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural ao Brasil. Com isso, a estatal garante possível fornecimento de gás para a UFN3. O contrato tem validade de dois anos e volume suficiente para atender a demanda de gás em Mato Grosso do Sul. Quando ativa, a UFN3 deve consumir R$ 2,2 milhões de metros cúbicos por dia do combustível. A companhia de gás de Mato Grosso do Sul, a MS Gás, será responsável pela distribuição do gás da Bolívia para a UFN3. O aumento da compra de gás também vai potencializar o uso do gasoduto e a arrecadação de CMS ao Estado. A construção da UFN3 teve início em 2011 e foi paralisada em dezembro de 2014 com 81% de conclusão. Em 2017, a estatal colocou a fábrica à venda e disse que não tinha mais interesse em continuar no segmento de fertilizantes. Mas, na revisão do plano de investimentos no final do ano passado, voltou a colocar produtos petroquímicos e fertilizantes como prioridade. Uma empresa russa chegou a manifestar interesse na compra da fábrica. Negociações foram iniciadas, mas não concluídas, porque o plano de negócios proposto pelo potencial comprador seria o de adequá-lo a uma indústria misturadora de fertilizantes. A fábrica de fertilizantes foi projetada para consumir diariamente mais de 2,3 milhões de metros cúbicos de gás natural, fazendo a separação e os transformando em 3.600 toneladas de ureia e outras 2.200 toneladas de amônia por dia. Então, eu vejo aqui. Obrigado.